Escape School Hobby, vamos fugir da escola, galera! Essa sala de aula tá tão ruim, tá tão chata, ele tá falando! Vamos fugir daqui? O que você acha da gente fugir daqui? Partiu então, vamos ver se a gente vai conseguir, galera! Vamos ver se a gente vai conseguir, pra onde que a gente tem que ir? Vamos seguir a flecha aqui, ó! Vamos fugir, será que o professor vai ficar bravo se eu sair da sala? Ah, eu tenho que... Olha, gente, eu vou disparar o alarme pra fugirmos da escola, atenção! Oi, amigos, tudo legal com vocês? Vamos fugir da escola? Esse é o novo Escape aqui, que eu vou jogar pela primeira vez, galera! Vamos ver se eu vou conseguir escapar! Parece que são 31 desafios! Quem acha que eu vou conseguir? Se você acha que eu vou conseguir, já vai deixando o seu like e vem comigo! Vamos lá, já toquei o alarme aqui, já passei pro primeiro desafio aqui, vamos lá! Tem uma galera aqui, gente! A gente tem que achar o quê? Aonde se esconder? Ih, pronto! Será que tem alguém do mal aqui que vai querer pegar a gente? Ai, ai, ai! Vamos ver! Uf, pra onde? Vou seguir a galera, tá todo mundo correndo pra cá! Será que eu pulo aqui sem ter medo de se machucar? Ixi, não era aqui, hein! Eu escutei o pessoal gritando e me dei mal! Eu devia ter esperado um pouquinho! Vamos seguir aqui de volta, então! Ó, aqui tudo bem cair, mas só que eu fui pra... Pra onde que eu fui? Fui pra lá, eu acho! E agora? Não, ali não é, é pra cá, ó! Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui! Boa! Conseguimos! Nossa, gente, vamos lá, vamos passar pela lava! O chão é lava! Quem já brincou do chão é lava aí? Dá pra brincar em casa, no sofá, gente! No sofá, coloca umas cadeiras e não pode pisar no chão! Brincar de chão é lava! Vamos lá, checkpoint! Boa, boa, boa! Tamo indo aí bem, hein! Galera... Opa, tá caindo aqui! Será que isso aqui é lava e esse negócio que tá caindo nos tubos ali ou esgoto, gente? O que que vocês acham? E agora? Será que não vai parar? Ah, eu acho que não vai parar ali, eu vou ter que pular direto! Ui, 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 gente! Ó, aparelho na pontinha! Na pontinha! Vamos lá? Vamos lá, pôrtei! Galera, já deixou seu like, se não deixou ainda, clica na mãozinha aí embaixo, clica no gostei, hein! Boa, boa! Ai, 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 ai! Pisei no vermelho, não pode pisar no vermelho, hein, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos devagar! Aí! Aê! Atenção! Aê! Boa! E agora? Ah, esse aqui vai me levar pra cima, ó! Uhul! Uhul! E agora? Aí, conseguimos! Vamos entrar aqui nesse corredor sinistro! Aê, checkpoint! Vamos lá, vamos lá! Será que eu vou conseguir passar? O negócio é fugir da escola, gente! Vamos fugir da escola! Não pode, na realidade! Não pode fugir da escola, hein! Tem que estudar! Vamos lá, sai daí coisa verde! O slime verde! Passei! Vai sair ou não? Abre de sésamo, passei! Boa! Ó, a menina tá me esperando aqui, a Swellen! Vamos lá, Swellen! Vamos juntos! Vamos completar essa prova aqui! Aê! Atenção, tensão, tensão! Ué! Uhul! Ué! A gente tá na academia agora! Gym class! É uma academia! Olha! Gente, vai ter um parkour! Ai, ai, ai! Professor de ginástica! Tá! Ruizinho, hein! It's time for gym class! Ok! Vamos lá! É a aula de ginástica! Nossa, não entendi o que ele falou aqui! Mas vamos lá, gente! Vamos tentar escapar! Olha esse zinho do meu uniforme, que bonitinho! Uhul! Deu parkour aqui agora, gente! Vamos lá! Ui! Cadê a minha amiga Swellen? Será que ela já foi? Vamos aí! Ah, ela tá atrás aqui, ó! Tá vindo, ó! Passou na minha frente, pulou por cima de todo mundo! Tô chegando! Aê! Bora lá, ó! Legal esse, gente! Uhul! Vamos lá! Ô, Swellen, tamo junto! Boa! Uhul! Eu achei que eu ia pular dentro da cesta! Não deu! Nossa, gente! Eu tô pera demais! E eu e a Swellen aqui, ó! Vamos lá, Swellen! Partiu! Vamos entrar aqui! E agora? It's not already! Ainda não acabou a aula, ó! Vamos jogar futebol agora! Eita! A gente tem que passar por todos os estudantes, hein! Vamos ver! Nossa! É futebol americano, galera! Ixi! E agora? Tá onde? É! É pra cá, né? Vamos lá! Vamos lá, Swellen! Ah, gente! Eu acho que a gente tem que fugir dos caras, ó! Corre, 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 corre! Pra onde? É aqui? Ihuuu! E agora? E agora, Swellen? Pra onde? Uhul! Eles não conseguem pegar a gente aqui dentro! Mas pra onde que a gente tem que sair? Eu não entendi agora! Pra onde que a gente vai? Vamos lá, Swellen! Partiu! Vamos atrás dela ali, ó! Eu acho que a gente vai ter que sair lá pelaquela outra porta, hein! Aqui mesmo? Vamos lá! Boa! Ah, Swellen! Eu acho que ela já fez esse parkour alguma vez, hein! Ups! 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 Mais um! Boa! Aê! Quantos desafios que a gente já cumpriu será? Ah, tô no 16! Pelo que eu vi, tem 31 desafios, hein! Vamos lá! Aqui! Tem que cuidar pra não pisar nesse slime verde aí, porque a gente se dá mal se pisar ali, hein! Boa! E agora? Vamos pra onde? Subir as escadas? Vamos subir as escadas! Lembrando que a gente tá fugindo da escola aqui no jogo, hein! Não pode fugir da escola, hein, gente! Não pode! Tem que estudar bastante! Tem que estudar bastante! Iai, ai! Uh! Passamos! Vamos lá, Swellen! Mais um! Ó, estamos no 18! Falta pouco aí pra gente completar, hein! E agora? Que porta que a gente vai entrar, será? Não é essa? Vamos tentar essa aqui! Ui! A classe de hoje é a classe de química, será? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer? A gente tem que misturar as coisas ali no... O que vai acontecer? Ela tá fazendo alguma... Olha lá, gente! É uma experiência! Ai, ai, ai! E o botão? Olha! A gente vai pra outra dimensão, será? Eu tenho que entrar? Ih, chegou errado, hein! Pelo jeito! Hum... Galera, pra que porta será que a gente tinha que entrar? Vamos ver aqui! Ai! Esse cara é assustador! Ai, não! Ele me pegou! Atrás de cada porta tem uma surpresa! E agora? Vou entrar nessa aqui, vamos ver! Olha lá! Olha! Ele me pegou de volta, gente! Eu acho que... Será que eu tava na porta certa? Eu tenho que entrar lá agora de volta naquela... Naquela mesma que ele fez a experiência? Vou ter mais essa aqui! Ixi, ó! Me dei mal de volta! É naquela experiência mesmo! Eu acho que eu vou ter que entrar naquela... Tipo um portal que formou, né? Vamos lá! Vem cá! Aqui, eu acho! Isso! E agora? Tenho que entrar aqui? Entrei! Olha! A terra dos doces! A Candyland! Ó a Swellen lá! Swellen tava me esperando, gente! Cheguei! Swellen! Demorei, mas eu cheguei! Demorei, mas eu cheguei! Aí! Cadê ela? Tá vindo lá! Vem aí, Swellen! Vamos lá! Vamos pra terra dos doces! Ui, ui! Vamos pular lá! Checkpoint! Vamos passar aqui pelos ursinhos! Ó essa aqui é aquelas balinhas Gummy Bear, não é? Gummy Bear! Aquelas balinhas de... Gelatina! Vamos lá! E agora qual será? Hum... Vou tentar essa aqui? Não é! Ui! Nunca é o do meio, né gente? Vamos pra próxima! E aí? Ah, esse aqui! A Swellen tá me mostrando aqui, ó! Boa Swellen! Obrigado, hein! Ah, é do meio! Aê! Vamos lá! Vamos lá! Estamos chegando! Vamos passar por outro portal! Ufty! Vamos! E agora? Ai! Chegamos com aquele professor feio! Gente! Olá! Você achou que você ia conseguir escapar? Eu achei mesmo! Eu tô no 22! Você... Ah, não! Eu vou ficar na detenção por um período longo! Fui lá com a diretoria, hein! Será? Por onde que a gente vai escapar? Hum... Vou passar por aqui, ó gente! Vamos ver aqui! Vou fugir, ó! Ah, já sei! Ai, tem que aproveitar que ele tá dormindo! Como é que eu faço? Eu tenho que pular aqui, eu acho, na ventilação! Aí, passei! Legal! Fica lá! E ele tá dormindo! Vamos aproveitar que ele tá dormindo e vamos fugir! Olha que lado! Olha que lado! Nossa, que sonéca esse cara tá dormindo! Vamos ver se eu pular aqui! Será que eu vou me machucar, gente? Vou pular! Ai! Morri! Não é aqui! Ah, não! Agora vou ter que voltar tudo lá dentro de volta! Vou ter que pular de novo! É! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Aí! Vamos pra cá! Pode ficar! A Suelen tá por aqui! Pra onde que é, será? Vamos pra cá! Tô indo pra cá! Isso! Eu acho que esse é o caminho certo, hein? Yes, baby! O que que é isso aqui, será? Abriu a porta de laser, gente! Em cima! Entramos! Pra onde? Pra onde? Pra onde, gente? Pra onde? Pra onde? Pra onde? É um labirinto! Eu não acredito! Eu não conheço os labirintos! Ah, a gente voltou na sala! Ele abriu a porta aqui e a gente consegue passar, ó! Aê! Checkpoint! Boa! Bora lá! Desativaram os lasers! Ué! Ah, eu só consigo... Eu tenho que subir no armário pra passar, gente! Vamos lá! Estamos no 24! Nível 24! Ah, não! Não, não, não! Por que é isso, gente? Por que é tão difícil? Vamos lá! Aê! Tem que olhar por cima, assim fica mais fácil! Boa! Consegui! Vamos lá! Passei! Agora tô no campo de uma quadra aqui, por aqui, ó! Aê! E agora? Não vai cair aqui, Ricardo! Por favor! Uma gangorra, ó, gente! Ih, mas se eu pisar ali, ela vai cair! Passei aqui! Passei aqui! Vamos lá! Boa! Conseguimos! Gente, olha que legal isso aqui! Pessoal, a gente chegou? Checkpoint! Vamos passar por aqui! Tá molhado o chão, ó! Se a gente pisar na poça, a gente vai escorregar! Vamos lá! São 31 desafios! Já estou no 26! Estamos quase completando! Vamos lá! Vamos passar por aqui! Boa! E aí? E agora, gente? Tá fechada a porta! Ah, não! Mas aqui tá aberto! Checkpoint! Vamos lá, galera! Vamos passar isso aqui de uma vez! Falta pouco! Falta pouco, ó! Uma régua! Preciso da matemática! Essa borracha aqui, o azul apaga a caneta! Eu acho que apaga, né? Ou é o vermelho? Vamos lá, vamos lá! Boa! Aê, galera! Estamos chegando perto! 27! Estamos indo muito bem! Ui, quase caí! Boa! Yes, baby! Checkpoint! Ó, tem um lugar secreto por um dos armários! A gente tem que descobrir qual que é o armário! É um dos armários, hein? Aqui, ó! Passei! Cadê a Suelen? Vem! Tá ali! Vamos lá! Uhul! Yes, baby! Conseguimos! 30! Ó, pelo que eu tô vendo, esse é o último desafio, hein? Vamos ver se eu vou conseguir passar! Ó, tá vindo um vento muito forte aqui, galera! Vindo um vento muito forte que tá me jogando! Vamos lá! Vou conseguir! Yes! Conseguimos! 31! Será que é o último desafio agora? Não! Me cortou! Como que eu faço isso, gente? Ah, eu tenho que ficar em cima ali, né? Eita, Ricardo! Não acredito! Eu tenho que subir! Peraí, deixa eu passar aqui! Esperar passar, ó! Aê! A Suelen se cortou! Venha! Venha, menina! Venha! Vamos lá, vamos lá! E como Roblox é legal? Dá pra você fazer amizade pra jogar junto aqui, gente! Ó, o rapaz aqui tá com uma piscina, uma boia! Ih, a gente tem que nadar agora! Como que a gente vai fazer? Será que é só pular? Pulei! Ih, ali, ó, gente! Como é que eu faço pra ir pra baixo? Eu não consigo mergulhar! Eu não consigo mergulhar! Vamos lá! Vamos pra frente! Olha, tem que ter fôlego muito forte! Eu não vou conseguir! Eu não vou conseguir! Vamos, gente! A menina parou ali no caminho! Será que é por aqui? Ah, não! Vai pra cima! Pra cima! Vai, 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 Ricardo! Boa! Boa! Conseguimos! Conseguimos! Tem uma escadinha aqui! Como é que eu saio? Aí! Pra onde agora? Por aqui! Gente, eu vou dar um mergulho lá, ó! Vamos dar um mergulho no trampolim mais alto! Vem aqui, vamos subir! Vamos subir no do meio, que é o mais alto aqui, ó! Será que eu tenho medo de pular? Olha só! Nossa, gente! É muito alto! Esse é um, dois, seis, e... Muito legal! Boa! Vambora! Vambora! Eu acho que a gente escapou, hein! Checkpoint! Ué, esse salário era só 31, já tá no 32, e agora por onde que eu vou passar? Ué, tá tudo molhado aqui, gente! Tá difícil ter fugido desse... Eu acho que eu vou conseguir, hein! Tem um banheiro, checkpoint... Será que é a porta de saída? Não é a porta de saída! Bom, eu tenho que entrar no do banheiro dos meninos! Vamos vir por aqui... E agora? Ah, tem um túnel! Ah, mas como que eu vou fazer pra passar ali, ó! Tem um buraco ali, ó! Como que eu faço? Ups! Quase pisei na posse! Tá não! Vamos de volta! Vamos tentar de volta! Vamos lá! Eu acho que eu tenho que pular aqui, ó! No balde! Aqui! Aí! Boa! Só que aqui não? Pulei! Uhul! Uft! Pra onde agora? Gente, tá muito difícil fugir dessa escola, hein! Pra que lado? Pra que lado? Esses labirintos! Eu me perco nesses labirintos! Não é o caminho certo isso aqui! Temos que ir pro outro lado! Vamos lá! A gente veio daqui, ó! Então é pra cá que a gente tem que ir! Atenção! 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 E agora? Pra lá ou pra cá? Ai, gente! Pra que tem que ter labirinto? Não! Aqui não é! A gente veio dali ou pro outro lado! Será que eu vou conseguir? Yes! Caminho certo agora! Gente! Checkpoint! Boa! Aqui não posso pisar nesses tubos, né? Na dúvida! Vamos pular! Como é difícil fugir da escola! Checkpoint! Vamos ver se eu vou conseguir! Aê! Boa! 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 E agora? Pra que lado? Será que é aqui? Será que é aqui? Pra lá? Pra cá? Eu acho que é pra cá, hein? Vamos lá! E a gente pula aqui, ó! Aqui! Pulamos lá! Isso! Pra cá! Pra cá! Vamos fazer a volta! Será que eu tô no caminho certo, gente? Vamos lá! Uh! Tem um negócio aqui, eu acho que... Deixa eu ver aqui em cima! É isso aí! E aí, consegui? Eu não acredito que eu consegui! Congratulations! Yes! Baby! Nós conseguimos fugir da escada! Uhul! Muito massa! E eu curti, hein? Eu curti esse escape! Quem gostou aí? E se você gostou, você tem que deixar muito like nesse vídeo, hein? Clica na mãozinha aí! Uhul! Onde que eu fui parar, gente? Socorro! Deixa like no vídeo, gente! Que eu tô caindo aqui! Minha nossa! Onde que eu fui parar? Ufa! Voltei no mesmo lugar! Ainda bem! Olha aqui! O que é isso aqui? Ah! Aqueles brinquedos! Olha que legal! O brinquedo do foguete! Que legal, gente! Como é que eu faço pra andar no desenho? Eu quero virar um carrinho isso aqui! Aí! Como é que faz? Opa! Como é que faz? Vira aí, carrinho! Vira o carrinho não! Caiu, tá de botar a cabeça! Socorro! Muito legal o jogo, gente! Quem gostou do skate aí? Se você gostou, você vai ter que deixar muito like nesse vídeo! Se você é novo por aqui, você faz o seguinte, ó! Se inscreve no canal e ativa o sininho, todas as notificações! Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo! Beijo pra vocês! Tchau, tchau!